E aí meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, como vocês leram na descrição acima, eu tô aqui na cidade de Vizalegre, Minas Gerais, mais precisamente aqui no Poço Dom Pedro, como vocês podem ver, ó, né, como eu havia dito naquela primeira parte, naquela primeira parte do vídeo dessa viagem, que a minha intenção seria pernoitar aqui, né, e assim aconteceu, tá bom? Então, acordei hoje, era por volta das 4, 5 horas da manhã e tava chovendo bastante, aí eu decidi esperar um pouco mais pra tá saindo, né, inclusive agora aproveitei, eu encostei o caminhão aqui, como vocês estão vendo, pra aproveitar aqui a área coberta pra poder fazer um café, fiz esse café, peguei minhas roupas, né, porque ontem eu cheguei aqui era por volta das 10, meia da noite, até me surpreendi pelo horário que eu cheguei aqui, né, eu tava calculando chegar aqui entre 11 e meia, quase meia noite, né, de lá em mil quilômetros, viu galera, tá? Então eu até me surpreendi, eu fui chegar às 10 e meia da noite, aí eu já aproveitei, deixei minhas roupas numa lavanderia que tem aqui, essa lavanderia inclusive é uma lavanderia 24 horas, né, aí eu deixei, peguei agora de manhã, aproveitei também, ó, fiz meu café, tá até aqui a garrafa, irei mostrar pra vocês, aqui ó, fiz um pouco de café, né, porque aí já visto que eu não vou conseguir parar hoje pra fazer nada, né, pelo menos por causa da chuva, né, porque geralmente eu costumo tomar café entre 7 e meia, entre 7 e meia, 8 horas da manhã, né, não costumo tomar café tão cedo, mas por estar chovendo, já então decidi antecipado, se a gente já fazer, assim já fica comigo lá dentro, né, e não é muito, é só um pouco, viu galera, não vai deixar que eu tomo essa garrafa toda não, porque eu fiz só um pouquinho, ó, tá? Mas é isso aí, mas gente, vamos comigo aí pra essa segunda parte, e mais detalhes dessa viagem lá dentro da gabina, eu converso com vocês, um abraço, tudo de bom, vamos que vamos aí. Então pessoal, como eu estava dizendo, como eu estava quase agora comentando com vocês, meu, eu me surpreendi pelo horário que eu cheguei aqui, viu gente? Ontem eu cheguei aqui, era 10 e meia da noite, meu, 10 e meia da noite, eu não acreditei, eu falei, gente, mas também é por ocasião do feriado, deve ser, né, meu? Tinha muito, tinha, não tinha, olha, sinceramente, não tinha nada, movimento nessa Rio Bahia zero praticamente. Inclusive, eu até havia achado, eu até havia pensado que fosse por causa dessa greve aí que tentaram fazer, entenderam? Saída é por lá, faça a coisa certa. E eu até achei que era por causa dessa suposta greve aí que não ocorreu, né, que fracassou em outras palavras. Valeu, Maroni! Não é do meu tempo, não. Então, aí, nossa, o movimento, gente, saí de lá, joseiro, como eu disse para vocês, era 5 e meia da manhã, é isso mesmo. Cheguei aqui a 10 e meia, mas, meu, mas tudo limpo, sabe, gente? Tudo limpo, tudo limpo. Tudo limpo, gente, tudo limpo, sabe, meus amigos? E eu dizia, a viagem rendeu bastante, né? Viagem rendeu bastante. É isso aí, vamos devagarinho, vamos que vamos. Aqui nós... É, a greve fracassou, hein? Mas, gente, vocês querem saber da minha opinião? Com todo o respeito, com todo o respeito à opinião de vocês, eu achei que foi bom. Porque não ia adiantar nada, galera, tá bom? Não ia adiantar nada se os caras parassem esse país aqui. E também se parasse, chegasse a parar, ia parar por alguns dias, entenderam? Tá, meu, greve, meu, greve só vai funcionar com o consenso de todos, entendeu? Principalmente da classe empresarial, é minha opinião. Entendeu? Porque, na minha opinião, quem dão as cartas são eles, cara. Tá? No dia que aqui, o dono aqui da empresa aqui, decidir parar, o dono da Reiter, do Maroni, da Cote, E também com o consenso dos autônomos e também da população, aí sim, aí sim, uma greve pode vingar e dar certo. Mas tem que haver o consenso e a colaboração de todos. Não é somente de uma determinada categoria. Não adianta. Porque aí já vira... Aí já vira bagunça. Gente, a minha opinião, me perdoe você, amigo, que é a favor dessa greve. Porque a gente já sabe o que aconteceu com as tentativas de greve, né, depois de 2018. E outra, uma greve igual a 2018, nunca mais. Ali era a oportunidade da mudança. Foi ali. Foi naquela ocasião. Inclusive, eu nem participei. Eu tava lá no norte do Chile, lá perto do Peru. Eu tava lá do outro lado do Atlântico, lá do outro lado do Pacífico. Eu acompanhei tudo por internet o que tava acontecendo. Mas, infelizmente, muita gente se infiltrou, se passando por representante de caminhoneiro. A greve acabou perdendo a força e deu no que deu, o que vocês viram aí. Então, a oportunidade foi aquela. Mas não houve, né, concordância. Não houve colaboração também por uma pequena parte da população. Me perdoe, é verdade. Tá? Então, pra que vai ter outra? Porque agora, na atual situação do país, uma outra greve é pra agravar ainda mais a situação. É pra agravar ainda mais. É pra gerar ainda mais inflação. Mais crise ainda. Tá? Desemprego eu não vou dizer, porque desemprego já tá no limite máximo, né? Mas não adianta, galera. Com todo respeito, não adianta. É só Deus por nós. Não adianta. Ainda bem que tá tudo andando. Embora, vou abrir um parênteses aqui. Há rumores que lá no sul do Brasil tem... Tá parado, né? Mas... Fazer o quê, né? Se tiver parado, eu irei saber amanhã à noite, né? Quando eu estiver lá em Foz, pelo menos essa é a minha previsão de chegada lá. Se Deus quiser e se nada acontecer, né? Vamos ver. Até aproveitando a deixa aí, falando nesse negócio de greve. Ah, é greve, não sei o quê. Eu sou contra, né? Alguém pode estar se perguntando. Ah, você é alguém... De repente, né? Alguns de vocês podem até não ter gostado da minha opinião. E podem aí estar... Podem aí estar falando, né? Você diz isso porque você trabalha de empregado. Você não sabe. Você não sabe quanto custa um pneu. Você não sabe o que é tirar do bolso pra comprar um pneu. Pra abastecer. Pra fazer manutenção. Cara... Pode até... Eu posso até não saber. Aliás, eu sei quanto custa um pneu. Eu sei os gastos que um caminhão desse... Que um caminhão desse pode dar. Eu sei porque eu tô no ramo e já tem... Olha, ao todo de motorista 12 anos. E 14 no transporte. Tá? Comecei muito novo nisso aqui. Com 18 anos eu já trabalhava em transportadora. Então, assim... É... Eu sei o custo de um caminhão desse. Basta ter uma calculadora. Né? Mas... Ou a única coisa que eu não sei... É o que é tirar do bolso 3 mil e poucos reais pra comprar um pneu. O que é tirar 3 mil... Ou tirar aí do bolso aí 4 mil reais... Pra encher um tanque de 880 litros. Uma conta por cima, tá? Esse tanque aqui tem 880 litros. Eu não sei o que é isso. Eu não sei a sensação disso. Tá? Mas... Eu... Na minha humilde opinião... Eu hoje... Eu... Hoje... Se eu tivesse caminhão... Eu já teria encostado, galera. Eu já teria encostado. Eu já estaria trabalhando de empregado. Ainda bem que eu não comprei. Ainda bem que, graças a Deus, eu nunca tive... Essa ambição... Pra querer ter caminhão. Eu sempre comentei com meus colegas... Que se eu tivesse hoje, galera... Por exemplo... Se eu tivesse hoje na minha mão aí... Vamos colocar um valor alto aí. Se eu tivesse hoje 500 mil... Nas minhas mãos hoje... Eu... 500 mil. Tá? Pra comprar um caminhão desses... Ao invés de comprar um caminhão... Eu comprava... Eu compraria uma chácara pra mim... Lá no fundão de Rondônia. Lá pra aquele fundão. Eu compraria uma chácara... Boa pra mim. Ia cuidar de criação. Depois só arrumava um trampo ali na região... Só com bitrem ali. Ficar puxando o grão ali, ó. Ou naquela tal de Amage. Que é muito forte lá em cima. Ficava ali, ó. Ou ia trabalhar no rodoviário. Tentaria entrar na Eucatur... Na Eucatur, no setor do Porto Velho. Eucatur, pra quem não sabe... Empresas de ônibus rodoviário. Na verdade, ela é lá de Cascavel, no Paraná, né? Só que ela é muito forte na região... Centro-Oeste do Brasil e Norte do Brasil. Ou seja, lá em Rondônia, Mato Grosso... Ela domina ali tudo. Eu faria isso, galera. Mas eu ia ter paz. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. E você, amigo... Que tem caminhão, eu tiro o chapéu pra você, cara. Porque... Aqui, nós empregados... Podemos dizer assim... Eu que sou motorista seletivo... Motorista empregado... Cara, eu sou só motorista. Entendeu? O cara que tem caminhão... Ele é motorista... Ele é mecânico... Ele é eletricista... Ele tem que correr atrás do frete dele... E outras coisas a mais aí. E eu respeito isso aí, cara. É uma virtude isso, né? Mas é isso aí. Isso aí foi minha opinião. Tá? E... Vamos ver o que vai acontecer aí. Mais pra frente aí. Vamos pedir pra que... Que Deus tenha misericórdia dessa nação nossa, hein? Porque, olha... Tá difícil, viu? Mas é isso aí. Vamos acessar ali agora a selva, né? A selva. Vamos sair ali... Sentindo selva. 10, 2, 5, 1. Ah, porque é selva. Porque não tem lei. Só por isso. Então é isso aí, gente. É, voltando um pouco aqui atrás no assunto de caminhão. É bom esclarecer alguns pontos, né, gente? Eu dei esse exemplo aí, se eu tivesse 500 mil. Mas é claro, um caminhão não custa tudo isso não, né? Esse aqui, sim. Eu chutei um valor alto, né? Mas... 500 mil, hein? 500 mil. Não precisa nem ser cento e poucos mil, não. É o valor de um caminhão popular aí. Mais barato, né? Embora, gente, teve... Eu tenho colegas que deram sorte com o caminhão. Tenho um outro, um amigão, um irmão que eu tenho aí. Né? Ele tem caminhão... O dele é quitado. É quitado. Ele tem um FH, um caminhão bondiano. Quitado dele. Ele ainda fala comigo que... Às vezes tá... O ganho não é aquelas coisas. Então é isso, gente. É como eu disse, né? Se, por exemplo, se... Eu tivesse um valor desse em caixa, eu ganho... Sei lá. É assim, um prêmio aí que eu não sou... Eu tô falando por falar, viu? Hipoteticamente, como dizem, né? Tô falando por falar. Não porque eu tenho essas ambições, não. Por favor, viu? Eu acho que... Sei lá. Eu já tenho muito pelo que eu mereço. Eu vou... Sei lá. Se eu tivesse hoje um valor desse... Um caminhão desse aqui. Bondiano. Caminhão novo. Eu descartaria, cara. Ia lá, comprava uma chácara pra mim com piscina. Com piscina ainda. Grande. Criava aí. Ia ter que aprender, né? Criar porco e galinha, né? Ia ter que aprender. Não deve ser nada fácil também, né? Ia continuar trabalhando de empregado. Continuar sendo empregado. Mas por que esse pensamento? Porque eu gosto de dormir, gente. Eu gosto de parar no final do expediente. Ajeitar essa cama aqui e dormir. O dono de caminhão não dorme, não. Essa é a verdade. Ele tá sempre preocupado com as coisas. Pode ser que não sejam todos. Exceto esses que tem trabalho, assim, já, por exemplo. O cara tem uns caminhões dele. Ele tem dois caminhões. Um caminhão mais agregado numa empresa. Fazendo serviço próximo. Serviço perto. Não essas viagens grandes aqui. Essas viagens grandes, meus amigos. Só compensa pra transportadora grande, viu? Tá? Abro um parênteses aqui. Tá? Transportadora grande aguenta. Eu, se eu tivesse um caminhão. Eu jamais carregaria lá de petrolina pra Santiago. Porque não ia compensar. Não ia me sobrar nada. E sem contar também que, meu, o que a empresa passa pra você é 70% do valor do... É 70% do valor do frete. Porque você não me falha a memória. Tá? 70% algumas transportadoras passam. 70%, 30% elas comem. Hum. E aí? Sabe, galera? Inclusive, olha, até peço desculpas. Não é o foco do canal falar sobre... Sobre isso, né? Até porque eu não tenho tanta especialidade assim no assunto. Né? Eu não tenho. Né? Quem tem propriedade pra falar isso é dono de caminhão. Eu sou empregado, né? Mas é o que eu sei por cima. Né? Mas é isso aí. Mas eu vou encerrar esse assunto por aqui. Porque senão alguém pode se ofender comigo. Que é chateado comigo aí. Querer se desinscrever do canal. Eu não quero isso não. Não quero perder a amizade de vocês por besteira não. Porque infelizmente tem pessoas que não aceitam... Ouvir opiniões contrárias. Entenderam? E é isso. Não quero perder a amizade de vocês. Eu estou indo aqui Porque a faixa já me permite E ele está devagar Eu sei que eu tenho velocidade Eu tenho velocidade E muito torque Muita potência Para poder concluir a ultrapassagem É só se manter aqui De 1250 RPM 1200, 1250 Show de bola Para finalizar Não pensei em outra frasezinha aqui Pensei em outra frasezinha É difícil É difícil você É difícil você No Brasil Cara para o cara Ser empreendedor É muito difícil Também Pronto Falei Não dá Esse país aqui não dá não É um país lindo Maravilhoso Mas eu sei Esquece Ah né É um país É um país Sim É um país É um país A nebrina, moço. A nebrina, moço. Aqui é uma descida de serra, viu galera? E diga-se de passagem, uma descida de serra um pouco pesada, viu? A nebrina caiu. Você caiu. Você caiu. Você caiu. Você caiu. Você caiu. Você caiu. Um pouco Se eu reduzi mais do que isso, Fih, eu paro Que a Serra de Francisco Sá, viu meus amigos Como vocês leram aí na legenda acima, né Serra extremamente perigosa aqui Eu vou até baixar mais uma marcha Calçar uma sétima aqui pra descer Com mais segurança ainda, tá Peso bruto do conjunto Tá com 45 toneladas Viu gente 24 e 600 da carga Mais do caminhão, né Eu costumo arredondar os números 45 toneladas Bruto Ó, o freio motor desse caminhão é tão potente Tão potente, mano Que Meu, ó Segura, cara Embora com o Highline que eu trabalhava Eu também descia bem aqui Só que eu descia bem mais devagar, viu gente Ixi, eu descia aqui a 30 por hora tudo Descia tudo aqui a 30 por hora Quando eu trabalhava com aquele Highline Aí, a 2.200, 2.120 giro Ó, a 41 por hora Aqui é uma descida que dá pra descer a 60 Mas eu gosto de descer sempre tranquilo Serra é aquilo que eu cansei de dizer nos meus vídeos Eu não abuso, tá Não abuso não Serra, se tem uma coisa que eu respeito na estrada É serra Claro, eu Eu respeito a estrada de um modo geral Mas serra eu tenho um Eu tenho aquele respeitinho a mais Entenderam? Eu tenho respeito a mais por serra Sem contar que é feio, né mano Não, com todo respeito aí, gente Ó Com todo respeito É feio, né mano Você descer Descer pisando no freio Os caras tudo atrás vendo, olhando É feio Pelo menos pra mim, né cara Se eu posso colocar uma marcha Que não precisa de Que desça pisando no freio Pra que eu vou pisar em freio Pra ficar descendo o serra? Precisa disso Com o Highline eu já desci aqui tranquilo Sem quase usar freio de serviço Mas lá eu usava Às vezes eu usava, tá? Usava pra manter a rotação de 2200 Às vezes Mas tinha que usar também Bem pouco Bem pouquinho, mas eu usava Não vou ser hipócrita não E essa serra aqui, galera Foi o que eu disse lá atrás Essa serra aqui Pra quem não conhece Pra quem não sabe Aqui com chuva, meu irmão Fiquem atento com chuva aqui Porque isso aqui escorrega Principalmente ela subindo, cara Acho que mistura, né? Aquela Aquele óleo É, tem muito Sabe? Fica óleo na pista Resíduos na pista E acaba fazendo com que ela Fique escorregadia Tem que tomar muito cuidado Aqui quando chove Né? Como hoje mesmo Hoje é que choveu Com toda certeza O asfalto Prova disso Que o asfalto tá molhado Meu, né? Quando chove, meu irmão Fiquem atentos Porque pra escorregar Aqui é muito fácil Escorrega a ponta Escorrega mesmo Viu, galera? Vou serrinha pra Aí bem tranquilo Sem usar freio Até coloquei uma oitava Aqui, ó Então uma oitava Aqui, vai Baixar essa maior Eu gosto de voo Mas, sei lá Eu Sinto falta do Scania Viu? Olha aí Que descida de serra linda Né, cara? Tá boa Descida de serra, né, meu? Olha como eu Desci tranquilo Vocês viram Sossegado, ó Acabaram de ler Na legenda acima Eu estou agora passando por Montes Claros Irei parar lá no Irei parar lá no De Angelis Lá na frente Pra poder abastecer Tá? Tem esse outro aqui também Esse daqui do lado esquerdo Mas eu particularmente Eu prefiro o outro lá Entenderam? Prefiro o outro De Angelis Lá Pra mim, né? Eu abastei só nesse posto aqui Quando eu estou subindo pro Nordeste Aí eu costumo parar pra abastecer aqui Porque fica na minha mão Entenderam? Tá? Mas quando eu estou sentindo descendo Aí eu vou no De Angelis Aquele lá da ponta Lá Que vocês vão ver agora Vocês irão chegar lá agora comigo Tá? É isso aí Agora uma outra dúvida Que me assola Agora são 11h40 da manhã Estou pensando Se eu já aproveito E almoço aqui Eu levo uma marmita Mas por que levar uma marmita? É pra mim ganhar tempo Entenderam? Até porque Eu não sou acostumado Pra mim é muito cedo Pra almoçar Eu costumo almoçar Entre uma A uma e meia da tarde Esse é meu horário de almoço Eu almoço tarde Porque eu não janto O máximo que eu como de noite aí De vez e raramente também É uma pera É uma ameixa Que eu compro bastante Né? É o máximo Porque o que eu faço de noite É parar Tomo meu banho e durmo Meu aplicativo não tá ligado Tem que ir à toalha e ligar ele Aí pra baixo Depois aí de Montesclados Tem minha singa Cheio de radar também Então gente É isso aí Eu tô pensando aqui Hoje certamente Se Deus quisesse Nada acontecer Se eu não me deparar Com nenhum tipo de barreira De paralisação A minha intenção Hoje é até Uberaba Se bem que me deram Uma rota extra Viu? Me deram uma opção De ir por Uberlândia Se eu quiser E de lá descer Pelo Prata Pelo Frutal São José do Rio Preto Tô pensando ainda Mas eu acredito que Acho que eu irei Pelo Uberaba mesmo Uberaba gente É aquele mesmo caminho Que eu fiz É aquele mesmo caminho Que eu fiz Vindo de Cordeirópolis Pro Nordeste Tá? É o mesmo caminho Eu... Aí ó Agora essa foto tá cheia Isso aí Esse cara acho que Vai entrar em alguma Dessas bombas Pra abastecer Ele vai entrar E eu não vou Dar bicicleta nele não Vou perguntar aqui Pra ele aqui E só Pera aí Colega Bom dia O senhor vai abastecer Beleza Vou pular aí na outra Valeu É... Eu pergunto Pra não dar bicicleta Né meu? Isso é chato Né cara? Tem que ter educação Então Como eu estou dizendo Se eu for por Uberaba Aquele mesmo caminho Que eu vim Entenderam? Qual que é o caminho Que você veio Pra quem não acompanhou Sai ali por Sai ali pela Depois de Monte Carmelo Isso é 10 É 10 Do outro lado Sabia Aí pronto Ah já Já vai Vixe aqui Vai ficar umas duas horas Aqui nessa Embora eu sabia Que era do outro lado Eu tava com uma pontinha De esperança Que eles colocaram Uma bomba Com S10 Aí Mas tudo bem Agora eu vou fazer a volta Então gente Como eu vou retomando Aqui o pensamento Tá? É... É aquele mesmo caminho Lá Que eu vim Porque se eu for Por Uberaba Tá? Eu vou sair Chegando na letra E meia cinco Depois de patrocínio Monte Carmelo Aí tem a entradinha Ali Iraí de Minas É o mesmo caminho Que eu fiz Repetindo Pra vir Pra... Pra vir Pro Nordeste Que aí vai sair Lá em Uberaba Tá bom? Tá? Por ali Eu tenho uma leve impressão Que é um pouco Mais perto O problema É que é um trecho Um pouco também Pior também Um pouquinho pior Né? Pouco, né? É muita coisa não Porque tá... É raríssimo De ruim, né? Eu tenho uma leve impressão Que é um pouco mais perto Eu não posso falar Com precisão Porque eu não rodo Com frequência O cara pra falar Com precisão Ele tem que tá Direto na rota Eu não tô direto na rota Eu não posso ter certeza Mas eu acredito Que é um pouquinho Mais perto Por Uberaba Eu acredito Que eu irei por lá Se eu for Por Uberlândia Eu irei tentar Ficar no Prata Hoje Lá no Prata Na 153 E se eu for Por Iraí de Minas Que é o caminho Que eu... Repetindo É o caminho Que eu vim Eu vou ver Se eu vou ficar Lá em... Lá em Uberaba mesmo Me entenderam Mas é isso aí Aí ó Lotado Mano Me quebrei Cara Esse posto aqui Me quebrou Quer saber? Ah mano Será que O problema é que O colega lá Tá na fila Vocês viram né Eu não vou dar bicicleta Em ninguém Não sou o canalha Vamos ver Se eles vão mandar eu entrar Foda Se eu tivesse Eu tinha ido no outro Gente do céu É Ah sinto muito Sinto muito Sinto muito Eu não vou perder tempo aqui não Não dá não Melhor ir lá no outro Ó Ó como tá isso aqui Até esses caras Até abastecer aí Puxa É umas 3 horas Não Eu vou no outro Ah já era Tô lá no outro mesmo Se eu soubesse Eu teria ido no outro Não dá não Não dá não galera Tá muito caminhão Ixi Vou perder muito tempo Não dá não Lá naquele outro Ó o colega Ó o colega tá esperando ainda Pra abastecer Ó Nem Agora Ele tá se movimentando Agora que ele arrumou Ah não Não dou conta não Aqui gente ó Esse aqui é mais rápido Do que aquele lá É como eu havia dito Pra vocês Vindo né Eu Eu tenho como hábito Abastei naquele Só que hoje Aquele tá muito cheio E como que eu tô com o horário Um pouco apertado Acho que eu não vou Não vou ter tempo De ficar esperando muito Entenderam Aqui ó Aqui já tem vaga É o mesmo posto Tá Não tô Não tô aqui criticando Aquele posto Não Aquele posto é muito bom Tá É porque É isso É pra ganhar tempo Aqui é rápido Aqui é mais rápido Do que o outro É isso aí gente Chegando aqui Eu vou até Inclusive Eu irei interromper A gravação Por aqui Tá Aí aqui Todas as bombas Tem S10 Não precisa Ficar escolhendo Entendeu É isso aí galera Irei finalizar Por aqui Tá Aqui ó Eu vou até almoçar Aqui Eu não vou Não vou pegar nada Nem marmita Não vou pegar Porque não vai dar não É isso aí galera Um abraço Beleza Aí os meus Já tá até vindo Lá já Valeu gente Querei finalizar Essa parte da viagem Por aqui Muito obrigado Você que acompanhou Eu teve a paciência Assistir meu vídeo até aqui Tá bom E até a próxima parte da viagem Se Deus quiser E se nada acontecer Eu havia dito pra vocês Naquela primeira parte Que certamente Eu iria postar Uma segunda parte Chegando em Fósforo e Guaçu Só que eu Como eu gravei pouco Como eu gravei Só de divisa alegre Até aqui Eu acredito Que vai ser mais rápido Pra eu poder editar E postar pra vocês Estarem assistindo Valeu Um abraço E é isso aí Até a próxima parte Se Deus quiser Tudo de bom aí Valeu